E agora no Pop Rock na TV, um bate-papo com Gerbasi, falando aí sobre a história dos replicantes e também sobre a nova formação da banda com a Julia Bart nos vocais. O replicantes foi um grupo que se uniu com ambição zero, nenhuma ambição, além de aprender a tocar um instrumento, coisa que até hoje é um pouco relativa, de minha parte pelo menos. A gente tinha vontade de fazer música e não de ser um músico. Toda cor tinha uma mochila cheia de pedrinha roxa, e saí pra ver o mundo alucinado, e você me chamou de alienado. Nunca mais eu ouço você, nunca mais eu caio do viliche, vou juntar tudo pra ser, no hip, punk e o ratiniche. As pessoas que iam ver a gente tocar ficavam muito impressionadas. Não pela nossa qualidade, mas pela nossa cara de pau de fazer aquilo de um modo muito, muito intenso, levando, na verdade, muito, muito a sério naquele momento do ensaio. Os nossos ensaios eram como se fossem shows, e os nossos shows é como se o mundo fosse acabado ali meia hora, entendeu? Quer dizer, essa intensidade era muito forte pras pessoas, e as pessoas perceberam isso. Quando os replicantes começaram, eu tava fazendo cinema já, tava fazendo Super 8, começando a fazer 35, etc. E o próprio vídeo, a ideia de produzir em vídeo, era uma coisa que tava começando a se pensar em produzir vídeo fora das emissoras. Porque quem produzia vídeo eram as emissoras, ninguém tinha câmera, ninguém tinha vídeo portátil. Tavam começando a entrar no Brasil os primeiros vídeos de mesa, aquele sharp horroroso, etc. E nós, na época, já gostávamos muito de clipe, a estética do clipe, clipe, rock and roll, pareciam ser coisas muito próximas. Então a ideia era fazer com que a banda tivesse um componente visual importante também, e a linguagem do cinema, enfim, do vídeo, nos pareceu adequada. Então nós não tínhamos grana pra fazer grandes produções, mas nós tínhamos, nós sabíamos como fazer minimamente, porque eu fazia cinema. Fazer em cinema, fazer em películas, seria caro demais. Então nós conseguimos, nós fomos atrás de uma câmera no Museu de Comunicação Social, o hipólio José da Costa, e aí conseguimos emprestado um vídeo portátil, descobrimos que a câmera era Pau M e o vídeo era NTSC, deu tudo errado no começo, mas devagarzinho a gente foi aprendendo como fazer. A nicotina realmente acho que é um vídeo pioneiro. Tivemos que fazer duas vezes, porque a primeira vez deu esse pequeno problema de sistemas, que nós não sabíamos, né? Tivemos que fazer duas vezes, mas tem que fazer duas vezes, que nós gostamos da astronomia, mas tem que receber das fantasmas, porque nós passamos a counties, e nós третьes�zeres deão, Não tem país no mundo, acho eu, em que o punk não tenha sido uma revolução estética importante, não só musical, como cultural, comportamental, etc. Então a gente foi uma vanguarda do punk, quer dizer, nós inauguramos, de certo modo, uma maneira de colocar essa estética nos jornais, nos shows, que ela se tornasse pauta na cidade. Uma banda é forte quando tu tem os fãs daqueles que acompanharam o começo da banda, lá, estavam lá em 1984, e gente que não tinha nem nascido em 84, nasceu depois disso, e que conhece os replicantes e reconhecem ali uma banda digna, assim, do ponto de vista musical e estética. Pop Rock na TV vai ficando por aqui, galera. Valeu a companhia de todo mundo, a gente está sempre na programação da Obra TV, terça-feira, 8 da noite, quinta-feira, 1 da tarde, e sábado, 5 da tarde. É essa aí, grande presença, a gente se fala, até mais, e não esquece, e-mails pra gente, manda aí, poprocknatv, arrobaubratv.com.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho